Passando aqui pessoal, de forma rapidinha, para apresentar esse animal, está disponível à venda. É uma poutra de 3 anos, ela é meio sangue de 4 milha, o valor dela é 8 mil reais, ela se encontra em São José dos Ramos. É um animal de esteira, pronto, pronto, interessou aí, é só procurar o nosso irmão Walter Linn em São José dos Ramos. Oh! Oh! Tchau.